Música E saiu cantando pneu Meu coração disparou, ferveu E ela estava tão apavorada Entrou em casa toda vermelha E os cabelos molhados Toda disfarçada com o corpo marcado Se fosse uma vez ganhava um troféu O anjo me viu, assustou, não parou de falar Prendido feito louco pra justificar Teu vida que estava no motel Baza, pega as suas coisas, depois vaza Você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Fala, se estava no motel com outro cara E agora descobri que nem graça Você só ficava comigo, amor Entrou em casa toda vermelha E os cabelos molhados Toda disfarçada com o corpo marcado Se fosse uma vez ganhava um troféu O anjo me viu, assustou, não parou de falar Prendido feito louco pra justificar Teu vida que estava no motel Baza, pega as suas coisas, depois vaza Você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Fala, se estava no motel com outro cara E agora descobri que nem graça Baza, você só brincava com o meu amor Baza, pega as suas coisas, depois vaza Você sai agora dessa casa